A operação Urubu Baixo, que foi realizada em conjunto com a Polícia Federal em Sergipe e da Polícia Civil, terminou com a prisão de 13 pessoas e com a apreensão de armas e dinheiro. As investigações foram motivadas pelo aumento de casos de homicídio no município de Propriá, na região do Baixo São Francisco. De acordo com informações da Polícia Federal, a maioria dos suspeitos são ex-presidiários. Eles são ex-presidiários, outras pessoas ainda estão sendo identificadas, então a pretensão da Polícia Civil é capturar todos os integrantes, todo mundo que tem a ligação com essa quadrilha, para que a gente possa dar uma resposta por todos os crimes que vêm acontecendo em Propriá. O que acontece? Eles se mudam muito, então eles não ficam muito tempo em determinado lugar. Então nós fazíamos os levantamentos e em outra semana eles já estavam em outra residência. Então nós pedimos em todos os endereços possíveis que eles poderiam estar, então nós representamos pela busca e apreensão de todos esses endereços e fomos já cumprimento em todos eles para ter a maior possibilidade de captura desses presos. Na manhã desta sexta-feira, as Polícias Civil e Federal deu detalhes da operação. Começamos a investigação para apurar homicídios e comércio legal de armas de fogo que estavam havendo na região, bem como o tráfico de drogas. Durante a investigação, durante as investigações, percebemos que havia mais de um grupo atuando. Ao fim foram identificados quatro grupos que atuavam de forma independente. Eles se conhecem, só que eles eram independentes. Nem todos eles praticavam os mesmos crimes. Um dos grupos não foi identificado o tráfico de drogas praticado por eles. Mas durante as investigações foram identificados cinco homicídios e duas tentativas de homicídio. Além de diversos outros que já estão sendo apurados, estão sendo investigados. E deve agora, com essas buscas, a gente deve ter mais alguma ideia de autoria. Além da apreensão de armas e dinheiro, a polícia apreendeu com suspeitos um binóculo e uma balança de precisão. A operação, que foi iniciada na madrugada desta sexta-feira, foi desencadeada há cerca de três meses. E um fato que chamou a atenção é que entre os suspeitos está um ex-policial militar. Ainda segundo a polícia, o material apreendido traça o perfil violento da quadrilha. A população realmente estava aterrorizada. Inclusive, vários crimes deixaram de ser solucionados pela ausência de testemunhas. Então, muita gente não estava indo sequer na delegacia para prestar queixa com medo de alguma represália do grupo. Porque realmente são vários integrantes. Então, cairam muita gente. E, inclusive, recentemente eles estavam captando menores para a realização de assaltos. Eles executaram várias pessoas, inclusive um comerciante, o seu Iracildo, que chocou, comoveu muito a população. Porque foi um cidadão que morreu praticamente sem motivação nenhuma. Então, isso revoltou muito a população. E isso aterrorizou também, porque as pessoas morriam de medo. Então, qualquer viatura que chegasse no Conjunto Maria do Carmo, estava lá, tinham olheiros, pessoas que não cometiam crimes diretamente. Mas eles avisavam, estavam em associação e faziam toda a comunicação, qualquer viatura. Então, daí a dificuldade também de captura desse pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.